Um dos principais programas e áreas dentro da cidade de Sul-Sanmarie e do Sul College é a área ambiental, o meio ambiente. E o Sul College tem uma graduação, um diploma de dois anos, chamado Natural Environment Technician, que é um programa incrível. Basicamente, 50% do programa, o estudante está no meio da floresta, estudando, pesquisando, desenvolvendo, conhecendo o meio ambiente canadense. A oportunidade que os nossos estudantes têm de mercado de trabalho é principalmente prestar um serviço para o governo, que faz administração de parques, de reservas florestais, todas essas dentro ou na região de Sul-Sanmarie. A região, a cidade em si, foi muito beneficiada por questões naturais. Estamos no meio dos três grandes lagos entre Canadá e Estados Unidos, o lugar perfeito para um estudante da área de meio ambiente. O Sul College é um college público da província de Ontário. Consequentemente, todos os nossos programas focados ali destinados aos estudantes internacionais propiciam ao estudante o benefício do governo canadense ao acesso ao PGWP, que é o visto de trabalho pós-estudo. Quais são os requisitos que você precisa para entrar no Sul College? Basicamente, para uma graduação, um diploma, você precisa do histórico escolar e diplomas do ensino médio, ambos originais e traduzidos, e um teste de proficiência de inglês. Se você gostou e se identificou com os programas do Sul College e a cidade de Sul-Sanmarie, procure o time da On Education. Eles são os nossos agentes autorizados e especialistas quando o assunto é educação internacional no Canadá.